E aí, será que a Melly vem com a Nery? Imagina se a Melly aparece e dá de mau humor. Deus nos ajude. Eu e a Nery temos um problemão uma com a outra faz um tempão. Então eu convidei a Nery pra me encontrar cara a cara. Eu quero resolver essa briga de uma vez por todas. Eu não me encontro com ela há cinco meses no mínimo, mas eu tenho perguntas que precisam de respostas. Vou te falar, eu não vou aturar a idiotice, porque eu falo o que eu penso e vou dizer exatamente o que sinto. A Nery e a Keyla tem problemas, a Melly e a N tem problemas, então como você acha que o dia vai acabar? Bom, se ela vier com m**** pra cima de mim, eu vou ficar muito brava. Porque eu nunca fiz nada pra aquela vaca. A Keyla não falou comigo o inverno todo. E agora ela, do nada, ela me ligou e quer que a minha família se encontre com a família dela? Bom, eu vou. Eu vou preparada. Já surrei ela uma vez, surraria de novo. É aqui, meninas. Chegamos. É hora de encontrar e resolver toda essa tensão entre mim e a Nery. Mamãe, olha o que eu achei. Pode calar essa boca. Assim que a gente chegou lá, o carro da Keyla já estava estacionado. Eu fiquei tipo, sério mesmo? Ai, meu Deus. E aí, vamos lá? Acho que a gente devia falar com ela aqui mesmo, no estacionamento. Eu não sabia se eu estava indo para uma briga ou para um encontro amoroso de família hoje. Beleza. Vamos lá? Vamos sair. Isso. Eu não sabia o que esperar. Então eu deixei a Keyla dar o tom para eu poder seguir a deixa. Oi, oi, oi. Pois é, eu vou ter que te dar um abraço. Típico dela. Ficou com raiva de mim o inverno todo. E assim que ela me viu, pertinho, cara a cara, foi um docinho. Nossa, eu não te vejo faz muito tempo. Pois é, bota tempo nisso. Só de olhar para a cara dela, dava para ver que ela era a cachorra mais falsa que eu já vi em toda a minha vida. Prontas para a corrida? Vamos lá dentro pegar uns karts. O circuito de karts é um lugar ótimo para eu, a Nery e nossas famílias nos encontrarmos antes de a gente sentar para conversar. Tudo bem, pessoal? Prontos para dar uma corrida hoje? Claro! Mas antes de entrar nos karts para a corrida, a gente teve que assistir uma aula. Perder o controle, seja como for, é péssimo. Porque, na verdade, derrapar não é o problema. Só que se a pessoa vindo atrás de você te acertar, pode causar morte e desmembramento. Desmembramento? Isso mesmo. Significa braço saindo, perna saindo, cabeça saindo. Eu não quero mais ir. Eu pirei totalmente. Comecei a achar que a tal corrida comigo e com a Kayla não ia mais rolar. Fica calma, tá tudo bem. Eles precisam falar tudo isso, só para garantir. Vamos separar vocês em time vermelho e time azul. As Williams vão no azul. As Williams vão no azul. Coloca as estandas no vermelho que a gente quer o azul. Vermelho, tudo bem. Eu só não gosto de laranja porque eu já fui presa. Azul? Tá certo. Azul para você. Podem ir se trocar. Vamos lá. Meu Deus. Essas velhas estão horrorosas de macacão. Eu estou de biquíni porque eu quero exibir o meu corpinho depois do primeiro filho. Prontinho, vamos lá. Não, Melly, não tá. Típico da Melly. Ela sempre tem que fazer alguma maluquice para ficar aparecendo. Bem, meninas, vamos lá para fora agora. Sem chance. Primeiro, a Joanne, eu e a Melly vamos correr. E eu quero dar uma surra na Melly. Pode vir com tudo. Come poeira, Annie. Eu acho que a gente vai acabar com a Annie na corrida. Eu acelerei e fui embora e deixei as duas comendo poeira atrás de mim. Aquela do Annie? Eu falei que a Annie estava na esquerda. É isso aí! Ela ganhou! Eu ganhei a corrida. Ganhei! Ganhei! Eu sei pilotar um kart. Agora a gente vai para o desafio mata-mata. Você contra você. Com certeza eu não vou perder essa corrida. Ela não vai me passar. Eu acho uma loucura a família querer resolver os problemas com uma corrida de kart. Para mim, elas deviam ir lá fora e resolver no braço. A Nelly se acha, ela sempre se sentia a vencedora. Na cabeça dela, ela está sempre em primeiro. Só que hoje, o negócio vai ser bem diferente. A Kaylar amou para eu perder de novo, mas isso não vai acontecer porque eu dirijo muito melhor do que ela. Trocas, vão! Eu pisei fogo. Eu só pensava em não deixar aquela biscate me alcançar. Não deixar aquela biscate me alcançar. Deixar ela comendo poeira. Pô, 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 pô! Uhul! Ah! Ah! Quando a gente chegou na curva, eu peguei ela. Ponto para mim! Zero para ela! Ah! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Uhul! 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 Ah! Ah, que delícia! Um ponto para mim. Estamos empatadas. Ah! Ah! Eu não acredito que a Kayla bateu em mim. Se ela quer jogar sujo, tudo bem. Vamos ver, então. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Uhul! 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 Eu não acredito. Eu derrapei e entreguei a corrida para ela. Uhul! Uhul! Eu nem tô com raiva mais. Eu já não ligo mais porque essa derrapada me fez ganhar o dia. Uhul! Ganhou! Ganhou! Temos a vencedora! A Kayla perdeu porque ela é burra e ela derrapou feio. Nossa, foi muito relaxante e divertido. Eu acho que a gente gastou bastante energia na pista. E agora é hora de sentar e abrir o coração. Vou te mostrar só. A Kayla perdeu porque ela estava максимulando no coração. Foi, agora eu cough Shir去 e зал Até a próxima! M short…